A gente linda, lowkitsas e lowkitsas da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo e este vídeo é muito especial. Primeiro estamos num cenário completamente diferente porque neste momento eu estou em viagem, portanto em férias na casa da família e no vídeo de hoje nós vamos testar estes babies Mara que são os novos lápis da Maybelline que se chamam Tattoo Liner portanto pelo nome vocês já sabem que eles vão ficar tipo tattoo. Eles vão durar o dia todo e vamos ver de férias com a família passeando como é que eles se vão comportar. Como vocês conseguem ver eu já tenho a minha maquilhagem toda pronta. Aquilo que eu vou querer fazer com estes lápis é tentar alterar completamente o look que eu estou a utilizar neste momento só com dois, na verdade eu vou utilizar o preto e o castanho, são os mais comuns também, não é verdade? Também existe em verde e em azul que também são assim bastante bonitinhos. Vamos fazer os swatches para vocês. Ah sim, bem pertinho, vamos fazer o preto. Olhem, ele é super pigmentado, dá para ver e desliza muito bem. Eu gosto quando os lápis são cremosos mas ao mesmo tempo fixam muito bem. É isso que nós vamos testar. O castanho, este preto é muito, muito carregadão. Estão a ver, não sei se vocês vão conseguir ver a cor real deles mas gostei. Ele é azul, ele é tipo assim um azul marinho. Ai que bonita! Se calhar vamos usar este. Ai que bonita a cor! Adoro! E depois temos o verde que também não é assim aquele verde, sabem, demasiado berrante. As cores são assim muito bonitas. Me like it! Ok, como vocês conseguem ver eu já tenho toda a minha make de olhos e acho que vou começar pelo preto e o preto eu vou fazer um eyelinerzinho esfumadinho sem mais nada a não ser o lápis. É isso que eu vou fazer. Portanto, o que eu faço é só dar assim uns tocazinhos aqui em cima como se fosse mesmo o eyeliner. Estão a conseguir ver? Assim. E mesmo com o próprio lápis eu vou tentar fazer um esfumadinho e puxar. Quem se lembra de um vídeo em que a Sarah fazia o eyeliner com a unha? A pessoa suja aqui assim e depois com a unha puxa e temos o eyeliner. Está um bocadinho sujo aqui embaixo mas o biquinho do eyeliner já está feito. Portanto, recapitulando. A pessoa suja aqui e com a unheta puxa ali. Não sei se conseguem ver a diferença deste para este, não é? Porque a luz também está quase deste lado. Mas vamos agora a este. A mesma coisa. Só um toquezinho aqui. Ele é muito pigmentado, desliza muito bem. Lá está, como eu estava a dizer, eu gosto quando eles deslizam bem. São cremosos, não é? E ao mesmo tempo fixam. O fixar ainda vamos testar. Mas deslizar bem e pigmentados eles são. Até porque quando eles são mais cremosinhos, estou aqui suja, certo? Você dá um bocadinho sujo. Aqui um bocadinho mais que a pestana. Mas quando eles deslizam bem é muito mais fácil de trabalhar. Sujamos aqui e agora a bendita da unha. Ai, estou desfocada. Ok. E a bendita da unha é que vai fazer o puxadinho do eyeliner. Prometo que ao vivo está a funcionar. E vocês já estão a conseguir perceber. E agora uma coisa que eu não costumo fazer muitas vezes é a linha d'água com lápis. Mas que faz um efeito, obviamente nós sabemos, muito mais sensual. O olho mais fechado. Muito mais bonito. Então eu vou aplicar mesmo aqui na linha d'água o castanho. Para não ser também tão intenso e ter mais a ver com a maquilhagem. Vou tentar juntar aqui o castanho com o preto. Para fazer quase que um degradê. E vou amar assim um bocadinho quase que para cima das pestanas. E também não vou levar mesmo até ao cantinho. Faço tipo assim. Conseguem ver a diferença? Este olho para este olho. Um bocadinho mais sensual. Agora dá assim o apente e a dela. Nas pestanas com o próprio lápis. Prontinho. Já alteramos aqui o nosso look. Não sei se vocês conseguem ver muito bem. Eu espero que sim. Vamos fazer aqui a prova dos nove. E vamos ver se eles já secaram. Eu sinto que eles são cremosinhos. Vou só passar assim. Exato. Há aqui um que ainda transfere. Que acho que é este azul. O verde não. Não sei se vocês vão conseguir ver. Posso fazer assim mais pertinho. Este aqui. Quase que não sai nada. Estão a ver. Aquele ali em baixo foi deste. Que eu acho que este sim. Ainda está a transferir. Exatamente. Agora podemos ver o castanho. O castanho. E o preto. Que acho que não. Exatamente. Está limpinho. Estão a ver. Mas realmente acho que dá para perceber assim. De uma forma geral. Passando assim. Estão a ver. Só mesmo aquele é que está a desbotar. Porque todos os outros já fixaram. Não vão a lado nenhum. Adoro. Vamos fazer a prova aqui no olho também. Ok. Estão a ver. Vamos tentar ver a ver se ele sai ou não. Não. E aqui. Ok. Eu apliquei há segundos. Como vocês viram. Portanto. À partida. Temos aqui um tato. Bastante interessante. Eu vou deixar isto aqui sujo da minha vida. Uma pessoa pode ir passear com os riscos na mão. Por que não? Por que não? E também vos vou dizer o que é que eu vou fazendo com as mãos. Lavar. Comer. Tudo aquilo que eu fizer. Eu vou vos explicar. Vou deixar aqui os sótos na mesma. Sabem que mais? Não fiquei 100% satisfeita. Eu acho que vamos cor aqui um bocadinho deste verde. Que eu adorei. Aqui abaixo eu fiz na linha d'água o castanhinho. Não é? Mas por baixo das pestaninhas eu quero pôr este. Para dar assim um pop de cor. Assim uma coisa louca. Também não podemos ser sempre. E assim o tempo hoje está tão bonito. Nós pedimos chamar o sol. Chamar a primavera. Por que não? Portanto vamos lá. Aqui por baixo. Ai. Super pigmentado. Estão a ver? Uh. Mega color. Estão a conseguir ver? E querem saber? Eu vou mesmo juntar a outra cor ainda. Vamos fazer aqui assim. Também no cantinho um bocadinho de azul. O meu parece quase que uma continuação da outra cor. Vamos misturar aqui um bocadinho. E aqui este vamos puxar assim também com o olho. Não é que a pessoa não tenha pincéis, não é? Mas é para vocês verem também a facilidade de esfumar do produto. Ai, gosto. Ok, Sara. Agora já estou mais satisfeita com este look. E agora sim nós vamos ver como é que vai aguentar esta mãozinha. E como é que vai aguentar esta maquilhagem de olhos. Estou me achando, estou me sentindo durante o dia. Música 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 Alô, aqui temos um update. Estou aqui rodeada de natureza à minha volta. Vou tentar mostrar-vos assim muito melhor a minha maquilhagem que ainda está em peque. Música 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 Terminado o dia e a minha maquilhagem, assim, a minha maquilhagem de pele está uma porcaria. Mas a minha maquilhagem dos olhos estão a ver que não me borratou nadinha. Vou mais pertinho. Conseguem ver? Estou. E na minha mão eu enganei uma criança a dizer que isto era uma tatuagem. Porque efetivamente, gente, isto não sai. Não sei. E agora vamos à prova de radeira. Já temos aqui bifásico. Portanto, uma água micelar bifásica. Eu vou tentar retirar aqui em baixo. A ver como é que... Ok. Não sai lá muito bem. Se calhar não vou ter muita sorte. Temos aqui a água micelar normal. Deixa-me comparar deste lado. Não está fácil. Não está fácil. Eu vou passar para vocês verem. Isto é a água micelar normal. Portanto, vocês estão a ver que a sombra está a sair. Mas... O lápis está ali. Resistente da vida dele. Estou lixada na minha vida. Ok. Acho que vou terminar aqui o nosso vídeo dizendo-vos que... Sim. Completamente. Eu fiquei muito impressionada, principalmente na mão. Ainda bem que eu fiz as swatches e deixei ao longo do dia. Porque eu dou várias vezes as mãos. Eu mexi, obviamente, nelas. Eu cocei a pele. Está tudo normal. E, efetivamente, isto ficou até o final do dia. Portanto, estou mesmo contente. Parece-vos que tem muita luz, mas é mesmo da câmera. Porque lá fora, efetivamente, já está mesmo, mesmo, mesmo anoitecer. E foi um dia longo. E de muita correria. Como vocês acompanharam aqui um bocadinho. Portanto, eu estou mega satisfeita. Isto, efetivamente, é brutal. Não vai ser fácil retirar isto. Mas estou feliz. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo assim de teste durante todo o dia. Para saber como é que um produto reagiu. Se vocês gostaram, digam-me aqui em baixo nos comentários. Deixem o vosso gosto. Deixem o vosso amor. Deixem o vosso feedback. Não se esqueçam de seguir nas minhas redes sociais. Estando no Facebook, no Instagram, Sarah Ferreira Makeup. Muito obrigada por assistirem ao vídeo até ao final. Um beijinho. Muito grande. E a gente te vê-se no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri